atrás. Vice-governador, obrigado pela presença mais uma vez no nosso programa de olho na cidade. Bom dia. Como é que está o governo do estado aí para essa questão de elevação para o nosso município? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com todos os ouvintes da TV Litoral nesse dia de aniversário da cidade de Campos. Dar os parabéns a todos os gestores, a todos os homens públicos e a população de Campos. 177 anos. O governo do estado tem alguma notícia boa para o nosso município? O senhor foi semana passada em Macaé e falou sobre o veículo leve sobre trilhos. Vai vir de fato para Campos? Eu pedi para conversar com o governador Sérgio Cabral, ele pediu ao secretário Júlio Lopes que a gente faça o projeto, tenha o projeto executivo, levantar os custos, porque é fundamental que a gente saiba quanto fica a obra. Mas é muito interessante, acho que cada vez mais a gente tem que expandir a linha ferroviária, esse sistema tão importante hoje como a gente está fazendo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bom dia, as pessoas possam sair aqui de Campos e ir direto para o Rio de Janeiro sobre os trilhos, sobre os trilhos? Não, eu via primeiro a ideia aí era fazer na região, né? De Rio das Outras até Campos e passando pelas outras cidades aí. Mas o secretário Júlio Lopes vai desenvolver o projeto e a gente sabe que sempre demora um pouco, mas ele já estava, parece que, pegando recursos no Banco Interamericano de desenvolvimento para fazer o projeto executivo. Vice-governador Luiz Fernando Pezão, bom dia. Eu gostaria até, acho que o principal momento do senhor estar no ar, conversando conosco, até, é essa palavra do governo do estado do Rio de Janeiro, num dia tão importante para nós. A cidade hoje é ponto facultativo, tem inaugurações, festas, enfim, é um momento de reflexões sobre a história de Campos, que não se remete só a esses 177 anos, mais de 350 anos de história, mas nós estamos comemorando a elevação à categoria de cidade. Então, a ideia principal é exatamente ouvir do senhor, representando o governo do estado, as palavras em relação ao importante município de Campos. É, eu tenho o maior carinho, né, por toda essa região. A gente tem uma vontade imensa de fazer com que a cidade cresça cada vez mais, estabelecer parcerias com o governo municipal. Nós temos procurado fazer isso, agora mesmo no porto da Barra do Furado, a gente estabeleceu essa parceria com o Campos e Kissamã. Tem os eixos de desenvolvimento que o UDR está estudando, conversando para ver o que pode melhorar nos acessos, as RJs nossas, que vamos agora, o governador já assinou com a CAF, a Comissão Dina de Financiamento, 500 milhões de dólares sem reinvestimentos nessa região. Vamos assinar com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento agora, mais um bilhão de dólares, que a gente quer, me desculpe, 500 milhões de dólares, que a gente também vai investir em todo o Brasil. Então, tem uma previsão, assim, de ter muitas obras nossas, principalmente no DR, que tem a recuperação do liceu que o governador determinou que a EMOP faça e está elaborando, fazendo o projeto. É um pedido do conselheiro Jonas Lopes, que estudou, desde o Tribunal de Contas do município, que se despachou, teve esse dia com o governador fazendo esse apelo. Então, tem uma série de investimentos que estão previstos da parte do Estado para Campos e para toda essa região. Obrigado pela presença. Eu participei outras vezes aqui do nosso programa de olho na cidade. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço e colocar sempre à disposição da região, da população, para poder estar tentando ajudar a cidade a crescer, desenvolver cada vez mais. Parabéns a Campos e a todos os seus moradores. Obrigado. Começamos com o vice-governador Luiz Fernando Pesão, ele que veio dar uma palavra à nossa elevação do município de Campos, à cidade. Aí as palavras do vice-governador Luiz Fernando Pesão. Grande Ferreira. É isso aí, eu acho que é importante, né? É importante esse reconhecimento. É a aproximação, né? É a aproximação, eu acho que o reconhecimento. É importante... Eu acho que todas as pessoas gostam de receber elogios. E assim são os moradores deste município. Então, nada melhor do que a gente saber a importância do município que nós pisamos todo dia. É muito importante. É muito importante. Obrigado.